Música Olha quem tá ali o traste do tapon spray Ei, nós vamos jogar pêbolinha agora Quero que vocês acompanhem nós aí Vai dar merda, vai Não! 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 Não vai! Na boa! Na boa! Na boa! Na boa! Fim na boa!! Aooo, aaaaaaaaaaaaaaaa Enfim eu, o nosso fico vai ac Read the Thoughts Aaaaaaaaaコ Eeeeeewill O que é isso? 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 O que é isso?